No Brasil, olha o beija-flor aí, gente! Para calmar! No ar, a mensagem de um beija-flor, Olha o sonho do sonhador que viajar no vento, O sonho do sentimento que, mais além, tocar o céu, Erguer a torre de papel e escrever seu nome no papel. Eu e você, em sintonia, seja onde for, No infinito é o teu sinal, eu vou. Leva, desejo divino, divino, Desejo e leva a encontrar a do seu olhar. A deusa, sabado, na passarela, A marca do carnaval é ela, No lado a comunicar o outro corpo do povo. Tá na mídia beija, a deusa do samba, Na passarela, a marca do carnaval é ela, No lado a comunicar o outro corpo do povo. Tá na mídia beija, vai voando. Quando a emoção chegar, A saudade vai bater, Estamos na mesma frequência, No show de audiência, Vamos viver espelho, Refletindo cada um de nós, Por isso, solte a sua voz, Hoje o artista é você. Cariô, e a gente vai se ver um novo. Cariô, Jesus branco nos braços, Coraz, coraz, cariô, E a gente vai se ver um novo. Cariô, Jesus branco nos braços, Coraz, 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 cariô, E o mar thu í Da televisão E Da sua vida a minha inspiração Vem A festa é sua A festa é nossa E quem quiser Mostra a guitarra É esse de samba no pé A mensagem De um beijão De um beijão O sonho De um sonhador De um beijão No sonho Sentimento E mais além Tocar o céu Eder a torre de Padre Descrever seu nome Até você Em você Nem se tome Seja onde estou O infinito é o sinal E O meu sonho Se leva Desenche de Divino Desenche de Eva A encontrar A deusa A deusa Do samba A passarela A marca do carnaval É ela Um lado é comunicar O outro forro de povo Tá na ninja A deusa 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 Quando a emoção Chegar A saudade Vai pra grer Na mesma frequência Não joga a audiência Vamos ter que ver Espelho Em frente Cada um de nós Pensa que a sua voz Nosso artista é o fim Vamos dar Clario Clario Vamos dar E a gente vai ser Clario É azul e branco Nosso artista é o fim Clario Clario A gente vai ser Clario Clario É azul e branco Nosso artista é o fim Clario 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 A mensagem de um beijador